Olá, meus queridos telespectadores, a nossa revista eletrônica de grande sucesso em todo o estado de Sergipe é o Você em Dia, é claro. A gente trazendo sempre matérias curiosas para que você aí em casa assista com toda a sua família, né? E hoje nós vamos falar de um esporte que se tornou popular aqui no nosso país graças a um garotinho bem esperto, graças a um garotinho hábil e muito ligeiro, o Gustavo Kirchner. Então você já está sabendo, né? Que a gente vai falar de tênis. O Gustavo que ganhou o grande torneio de Roland Garros em 2000 e também em 2001. Ele se tornou popular no mundo inteiro e o tênis aqui no Brasil também. E no nosso estado de Sergipe é um esporte que cresce a cada dia mais. E claro que eu, Rogerinho de Melo, já estou com a minha raquete, Jaqueline Cruz, prontinho para desafiar alguns colegas aqui em Aracaju. Porque eu vou falar uma coisa para você. O Gustavo Kirchner, ele ganhou esse torneio de Roland Garros. Sabe por quê? Porque eu não estava lá. Porque se eu estivesse, se eu estivesse, eu ia fazer assim, ó. Aí eu iria ganhar, com certeza. E eu não ia, Jaqueline Cruz. Então acompanhe com a gente um pouco da história desse esporte maravilhoso. O tênis é um esporte praticado individualmente ou em duplas. E o objetivo é rebater a bola para a quadra adversária, até que seu oponente não consiga rebatê-la de volta. Os instrumentos necessários para a prática são a bola e a raquete. Curiosamente, o tênis não há variação entre modalidades, como acontece em muitos esportes. O que o torna o esporte com característica levemente diferente. E agora, já que vocês conheceram um pouco mais do tênis, a gente vai conversar com o tenista sergipano campeão. Participa de vários torneios, o Vitor Mainá. Vitor, o tênis entrou na sua vida há muito tempo? É, tênis já vem de família, né? Meu avô já foi presidente da Federação Sergipano de Tênis. Meu pai e meu tio sempre jogaram. Então eu e meu irmão começamos cedo juntos. Brincava na garagem de casa com a raquete dos meus pais. E botava a rede, fazia de cadeira. Até que a gente foi matriculado e não paramos mais. Ah, que legal. Vitor, fala para o pessoal de casa uma coisa. O tênis, você leva o tênis profissionalmente, né? Mas é um esporte que qualquer pessoa pode participar, né? Pode praticar. Com certeza. É um esporte de todas as idades, né? É um esporte muito agradável. Desde criança de 4, 5 anos até as pessoas mais velhas. Tem categorias, inclusive, torneios brasileiros com mais de 80 anos, tenistas jogando. Então, assim, é um esporte muito agradável. Desde o lazer ao profissionalismo. É um esporte que todos devem participar porque é muito bom. Certo. E é fácil, assim, por exemplo, alguém que está assistindo a gente e nunca praticou tênis. Aí chega, aí... A questão do conhecimento, do manuseio da raquete, das bolinhas. Como é que isso começa? É um esporte um pouco complexo, né? Assim, porque... São várias regras. É, eu digo em relação à parte técnica, porque envolve várias coisas. Envolve parte física e dentro da parte física envolve força, velocidade, resistência, equilíbrio. Tem muita coisa que tem que estar sincronizada para poder você, dentro da quadra... Muito reflexo visual também? Muito reflexo. Aí tem a parte técnica que você precisa impactar a bola em determinado momento. Se você atrasar um pouco o tempo da bola, já reflete no resultado. Tem a parte tática que você joga contra um adversário em esporte individual. Então, você precisa saber quais são as peculiaridades do seu adversário. Tem os fatores externos, que é sol, a quadra desviando, às vezes vento. Então, assim, é um esporte um pouco complexo, mas com muito treinamento. E aí começa a ficar tudo muito gostoso, porque vai fluindo as coisas. Principalmente para quem usa o tênis como lazer. Agora você, Vitor, que é um tenista profissional, você treina quantas horas por dia? Eu treino, em média, 5, 6 horas por dia. De manhã e de tarde, eu treino a parte da quadra entre 1 hora e meia, 2 horas. Depois vou para a academia, fazer a parte física também durante 1 hora. A tarde é a mesma coisa. A parte da quadra entre 1 hora e meia, 2 horas. E a parte física de corrida, saltos, movimentação, tiro. Tudo tem que estar nos trincos, porque na hora do jogo lá dá resultado. Ah, é verdade. Ô, Vitor, você falou que começou bem pequenininho, né? Você tem ideia de quantos torneios você já participou? Ultimamente eu tenho mais ou menos uma base de quantos torneios eu jogo no ano. É uma média de 20 torneios por ano. 20 torneios? É, viajando. Aqui no estado, no Brasil todo, no mundo todo? É, dentre torneios estaduais, nacionais e internacionais. Ano passado eu cheguei a jogar na África, jogar na Coreia do Sul, Chile. Então, assim, no Brasil também fui para o Sul. Então a gente está sempre viajando em busca dos torneios. E nesse momento você está se preparando para algum torneio? Nesse momento eu estou voltando de uma lesão, mas comecei a treinar, né? A parte física já estou treinando há um tempo. E a parte da quadra já estou treinando firme, porque eu fui convocado recentemente para o Sul-Americano Universitário, que eu vou defender o Brasil de 22 a 27 de maio na Argentina. Então os torneios vão começar agora, a partir do final de abril. Então eu estou me preparando aí para conseguir bons resultados. Agora, Vitor, você está com a raquete e a bolinha, né? Hoje em dia o mercado tem, né, disponibiliza raquetes com vários tipos de materiais modernos. É uma raquete bem leve, né? Parece que você está com uma pluma na mão. É, é leve aqui, mas na hora que você vai jogar a gente sente um pouco o peso. Ah, é? Sente, porque assim, você ficar duas, três horas fazendo o mesmo exercício com... Isso aqui pesa 300 gramas, uma raquete, a média é de 300 gramas. Acaba que cansa um pouco o ombro, cansa o antebraço. Mas é como você falou, tem vários modelos de raquete, várias marcas e cada um se adapta de acordo com o seu jogo, né? Por exemplo, eu jogo com raquete que a bola solta um pouco mais. Eu posso dizer assim, a bola vai mais facilmente. Tem raquete que é mais dura, que a bola precisa fazer mais força. Isso depende e varia de acordo com o estilo de jogo de cada um. Ah, eu não sei se você sabe, mas eu já fui campeão brasileiro. Eu ensinei o Gustavo Kirtner a jogar. E aí, a raquete que eu pratico tênis hoje é a mesma do Nadal, né? Eu acho ela mais leve, mas... Ah, então é essa daqui. É a mesma de Nadal que eu jogo. É uma raquete que a bola gera muito efeito e eu acho que deve ser seu estilo de jogo esse, né? Bom, é isso aí, gente. Esse bate-papo com o Vitor Mainá, grande tênis sergipano. Lógico, a gente está falando de tênis em Aracaju Sergipe. É claro que a gente tinha que conversar com essa fera, com esse campeão. Agora eu vou lançar um desafio para ele. Você gosta do desafio, Vitor? Vamos lá, né? Você toparia jogar comigo tênis? Vamos tentar. Rapaz, eu vou lhe detonar. Eu vou lhe detonar. É o campeão brasileiro, né? O Gustavo Kirtner, ele foge de mim. Então, estou começando a ficar com medo. Já, então vamos nessa. Vocês vão acompanhar agora para encerrar essa matéria. Rogerinho versus Vitor. E aí, quem será que vai ganhar, hein? Já estou com minha raquete na mão. Claro que eu nunca joguei tênis, né? Estou brincando aqui com o Vitor. Para você praticar esse esporte, é preciso você estar com uma roupa leve, né? A produção bem que pediu para eu vir com roupinha leve de tenista, mas é claro que eu não queria participar. Quando eu cheguei aqui, me deu vontade. Então, para você praticar tênis, não pode estar de calça, não pode estar de sapatênis, não. Tem que estar com uma bermuda leve, uma camisa leve e um tênis bem confortável. Mas como eu sou bom em tudo que eu faço, vou detonar o Vitor. Vamos lá. Vitor. 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 Você viu aí, né, Jaqueline Cruz, que o negócio foi sério. Claro que a gente terminou a partida de tênis, cumprimentando o adversário. É assim? É. E aí, mandei bem, Vitor? Mandou. Tem futuro. Só treinar um pouquinho mais de 5, 6 horas por dia que está jogando bem. Então é isso, Vitor. Muito obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço aí a vocês. Boa sorte para você e que você traga vários prêmios, né, vários troféus para Sergipe. Obrigado, treinar duro aí para poder conseguir melhores resultados sempre. É isso aí, então, Gustavo Kirtner, se segura que Rogerinho está chegando. Até breve. Show, man. Ele ainda fala, você falou meu nome lá na frente do seu amigo. Falei, sem comentários. Jaqueline Cruz, falei, não, não é possível. Como é que você faz isso, Rogerinho? O que foi aquilo que se dobra e não sei o quê? Bom, as imagens, elas falaram tudo. Então, eu vou ficar quietinho, não vou comentar nada. Falaram tudo o quê? E você não... Você achou que você foi bem, foi? Eu acho que foi um espetáculo, não foi? Eu acho que foi. Linda, olha, muito legal. A cara da galera aqui no estúdio. Hashtag só que não. Olha só, muito legal a matéria. Adorei. Você pode rever aí. Você vai poder opinar se ele foi bem ou não. Vamos lá, ajuda os amigos, a família. Pode também comentar, pode colocar o comentário lá, né, para pelo menos alguém elogiar. Ah, vai lá. Ah, vai lá.